Fala, traders! Nesse vídeo aqui eu vou mostrar duas operações que eu fiz usando dois indicadores que têm dado muito resultado para os nossos alunos, que é a POC, Ponte of Control e a Satus Diffins. Mas antes de eu mostrar essas operações, meus pontos de entrada que eu fiz de saída e o porquê que eu comprei e porquê que eu vendi, eu quero dar uma dica aqui muito importante para você. Um cara me mandou hoje uns prints de notícias lá no Instagram. Inclusive, me segue lá. Meu perfil é Sato Trader, beleza? E entre várias notícias positivas e negativas, ele me perguntou Sato, saiu essas notícias hoje nesse portal financeiro e eu estou em dúvida se eu devo comprar ou vender. E entre várias notícias positivas e negativas, ele me perguntou Sato, saiu essa notícia hoje nesse portal financeiro e eu estou em dúvida. Hoje é para comprar ou vender? Eu disse, amigo, eu não uso notícias para operar. É você que usa notícias que deveria me falar e não eu. E porquê que eu estou falando isso? Muitos iniciantes que vêm para o mercado acreditam que devam ficar focados em notícias para operar. Que devem se formar em economia para começar a operar no mercado. Ou mesmo virar um analista. Quando, na verdade, tudo isso é uma balela. Conversa fiada. Meu, até quando esses caras vão ficar perdendo dinheiro no mercado? Para operar no mercado, você precisa entender o conceito avançado de oferta e demanda. E saber em que nível de preço está posicionado o dinheiro esperto. E quando eles vão defender suas posições. E quando o dinheiro burro vai ter que estopar. Mas vamos ao que interessa de verdade. Bora ver umas operações. Bom, galera. Vendi cinco contratos aí no mini índice, como vocês podem ver. E qual que é o motivo dessa venda? O teste da POC D-1, do pregão de ontem. Quarta-feira, hoje é quinta-feira. O pregão de ontem, nós tivemos uma grande alta no índice. E no topo do mercado, tivemos essa consolidação aqui no Market Profile. Mostrando essa concentração de volume. E a POC está sendo testada pela primeira vez. O mercado abriu em gap de baixa. E agora está subindo após o gap de baixa. E está fazendo o teste, o primeiro teste da POC. Então, nesse primeiro teste aí, eu acredito que o mercado vai sentir essa POC. Essa área de aceitação do que o mercado fez ontem. E por isso que eu estou vendendo, procurando oportunidades na venda, ok? Pessoal, estou vendendo mais cinco contratos aqui. O mercado até deu uma retração de queda. Não zerei a posição. O mercado agora rompeu o topo anterior. E eu estou vendendo mais cinco contratos. E qual que é o motivo de eu estar adicionando venda aqui, né? O risco está muito claro para mim. Eu estou vendo aqui um possível padrão AB igual a CD. E está testando a POC. Então, o padrão AB igual a CD. Mais o teste da POC. Está me dando uma leitura muito clara aqui de um baixo risco. Já vou posicionar o meu stop aqui acima do último topo, ok? Lembrando apenas que estou vendido agora em dez contratos. Bora ver o que vai acontecer. Vou deixar uma ordem start de venda de mais cinco contratos abaixo aqui desse fundo atual. Por quê? Porque já entrou parceiro na venda. A gente consegue ver isso através do Satos Force Histograma que entrou venda. Então, eu estou acreditando aí que o mercado possa ainda dar mais uma pernada para baixo, ok? Como vocês podem ver aí, o mercado acionou minha ordem start de venda de mais cinco contratos. Estou vendido em 15 agora. Bora ver. O mercado confirmou a leitura que eu estava esperando. Vou zerar, aproveitar aqui. Vou zerar dez contratos, ok? Continuo vendido aí em cinco contratos. Mercado pesou novamente. Vou aproveitar e zerar esse trade aí nos últimos cinco contratos. Vendi cinco contratos agora e o motivo está bem claro, né? Mercado testando aí a Difference vendedora dessa última onda do histograma do vendedor. Então, o risco está muito baixo aqui. Por quê? Porque nessa alta aqui não está tendo fluxo. Olha aqui no Satos Force Histograma que não temos fluxo comprador nessa onda. Então, o risco está bem baixo também. Um trade que eu gosto bastante, galera. Vou pendurar aqui uma ordem de venda de mais cinco contratos no teste da armadilha. Se o mercado testar ali o nível da armadilha, eu vendo mais cinco contratos. Adicionei venda de mais cinco contratos agora. Bora ver. Vou fazer o gerenciamento de risco aqui e zerar cinco contratos. Galera, muito interessante o mercado segurando aqui na POC, né? D-1 ali no topo. E no fundo aqui, toda vez que o mercado volta no fundo, na VAL ali, na área de valor do market profile do pregão de ontem, o mercado segurando. Então, o gatilho, né, do trade mais alongado aí vai estar no rompimento hoje. É do rompimento da POC, que é o topo da máxima do dia e também aqui no rompimento aqui da VAL, ok? Galera, até gostaria que o mercado rompesse aqui a VAL, né? D-1, a área de valor do pregão de ontem, não está rompendo. Temos aqui um padrãozinho de um V, está testando aqui a área do 80%, 90%. Tem a diferença verde também segurando, então não adianta eu ficar torcendo. Eu vou zerar esse trade, porque tudo me indica aqui que eu devo zerar, porque eu estou em suporte, ok? Bacana operar quando temos uma estratégia definida e sabemos exatamente o risco que estamos correndo, não é mesmo? Se você gostou dessas dicas, estou deixando aqui na tela um outro vídeo para ajudar nos seus estudos. Fui!